Música Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, a segunda câmara julgou 87 processos nessa quarta-feira, 16 de fevereiro. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube e contou com as presenças do conselheiro Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Irani Júnior e Flávio Luna e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram apreciados processos da pauta número 14, que incluía, entre outros itens, aposentadorias e balancetes. Reveja a sessão no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o cotidiano do TCM pelas redes sociais e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Música